Você não tá sentindo um clima estranho, não? Não, eu tô sentindo você estranho. É que tá tudo muito calmo. Eu tenho certeza que a Dinorah tá preparando alguma coisa. Que é a vida, né? Eu tendo que vir ao casamento da neta daquela desparafusada. É, avô. A Nelly não podia trazer a gente, né? O casamento do pai, eu acho que os filhos são obrigados a vir, né, avô? Não, grão. Vamos, senhor. Minha mãe é obrigada por fazer alguma coisa pra impedir. Gustavo parece nervoso. Que esquisito. Também, né, Otílio? Olha a resposta. Casar com uma gata como a minha prima lá. É verdade, gente. Ele tá suando. Dá pra ver daqui. Nem parece ser com o casamento. E aí, tudo bem? É, eu é que pergunto. Tudo bem lá dentro, tudo calmo? Tudo na maior santa paz. Todos convidados aí, Gustavo no altar. E nem se nada a Dinorah. Olha que maravilha. Ai, que bom. Eu já tava tão nervosa. Eu não disse que ia dar tudo certo? Agora respira fundo. Você tá uma aparição, Júlia. Não tem que se preocupar com nada. Vamos? Avisão, Gustavo, que ela já chegou, tá? Tá, pode deixar. Ela acabou de chegar. Já vai entrar. Obrigado. Cadê a Dinorah? Cadê a Dinorah? Já parece que quer que ela apareça. Boa sorte. Juízo. E aí, cadê a Dinorah? Trate de cuidar muito bem dessa moça, viu? Agora eu vou nessa lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gilda e Gustavo, a igreja toma parte em vossa alegria e vos acolhe, bem como aos vossos familiares e aos vossos amigos. Amém. 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 Podemos continuar? Podemos. Derramai, Senhor, a vossa graça sobre esses vossos servos, Gilda e Gustavo, que hoje se unem... Gilda, receba essa aliança em nome do meu amor, da minha fidelidade. Em nome do... Do... Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que coisa difícil, ó. Em nome do Pai... Pai... Ô, Dinorah, tá acabando aqui, você não vai fazer nada? Gilda. Olha, me perdoa. Do fundo do meu coração, me perdoa. Eu peço perdão a todos vocês que vieram aqui. Eu posso parecer um canalha, mas... Mas eu não posso. Eu não posso me casar. Eu não posso. Não posso. Você é um cafajé, esse desgraçado. O Dinorah! É por nós que você é! Não volte! Não volte! A culpa é sua. Minha! A sua neta é que não sabe segurar o noivo, e eu é que sou culpada. É a minha. É a sua culpa, você conseguiu o que você queria. Eu acho que já estava sentada aqui. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É o que é? 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 É o que é?